Quais será que foram os melhores investimentos de 2022? Será que você vai acertar qual foi o melhor investimento que a gente teve no ano passado? Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar quanto você teria ganhado em cada um dos investimentos e mostrar também qual foi aquele que rendeu mais. Fala pessoal, Pedro aqui para mais um vídeo do Bora Investir. Então direto aqui ao assunto, mas antes aqui não se esquece também de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se não é inscrito que eu estou sempre trazendo conteúdo bom aqui para vocês. Galera, falando aqui um pouquinho antes do contexto de 2022, como foi o ano aqui para os investimentos. Foi um ano bem complicado, a gente teve várias situações aqui. Em alguns momentos ali no início do ano a gente ainda tinha um Covid de certa forma ainda forte. A gente teve uma guerra também entre Ucrânia e Rússia e isso impactou também. E para piorar a gente ainda teve uma eleição no meio do caminho aqui no Brasil que fez com que os ativos aqui tivessem uma performance um pouco melhor do que a mundial, mas um pouco pior do que poderia ter sido. Já falando aqui um pouquinho de outras partes aqui econômicas, do que aconteceu, a gente já vinha com uma inflação muito elevada por causa até hoje da pandemia, de algumas coisas que aumentaram muito de preço e isso piora ainda mais com a guerra. Então a inflação ainda piorou e isso fez com que aqui no Brasil e no mundo inteiro as taxas de juros aumentassem. Então para a gente conter a inflação e o mundo todo, as taxas tiveram que aumentar. Inclusive países de primeiro mundo igual os Estados Unidos, por exemplo. Então foi um ano bem complexo. A gente vai começar agora a falar dos investimentos. Eu vou começar do pior, do pior de todos aqui, até a gente chegar no melhor dos investimentos aqui desse ano aqui no Brasil e no mundo também. Então em último lugar aqui, o pior deles aqui foram as criptomoedas. Foi um ano muito difícil para as criptomoedas. Você está vendo aí na tela o gráfico do Bitcoin, que é a criptomoeda que mais representa os ativos. Obviamente que tiveram aqui ativos separadamente, que podem ter tido uma valorização maior. Mas aqui no caso eu quero pegar a média dos investimentos. Então nesse caso aqui o Bitcoin caiu para caramba, como você está vendo aí. Uma queda de 66% nesse ano de 2022. Explicações, pessoal, para isso. Existem várias, mas aqui eu vou tentar simplificar. A gente teve várias incertezas nesse ano, inclusive por conta da guerra. E as pessoas tendem a tirar dinheiro de onde tem mais risco e levar para onde tem menos risco. Então a gente tem, por exemplo, os juros muito altos nos Estados Unidos, uma economia muito forte. Juros muito altos lá significa que a renda fixa lá está pagando bem. Então pode ter acontecido esse movimento, a saída desses ativos aqui, que são muito arriscados, não é para todo mundo. E esse dinheiro acabou indo aqui para lugares mais seguros. Inclusive muitos rumores de regulamentações em vários países fizeram com que as criptomoedas tivessem esse ano muito ruim. Aqui para a gente fazer uma simulação, pessoal, eu vou simular isso em todos os ativos aqui. Se você tivesse investido R$10.000,00 aqui no fim do ano você teria um prejuízo e você ficaria aqui com R$3.400,00 no fim de um ano. No nosso penúltimo lugar aqui a gente teve as ações americanas, pessoal, que também caíram bastante. O número exato aqui, 33,71 de queda só nesse ano. Fazendo a mesma comparação com R$10.000,00, você teria nesse momento R$6.629,00 na virada do ano. E os motivos aqui, pessoal, de novo, vão ser praticamente os mesmos. A gente já tem um movimento aqui de quando as taxas de juros estão muito altas, geralmente o mercado de renda variável cai. Esse movimento acontece no mundo inteiro e na maioria das economias. Então não foi diferente lá nos Estados Unidos. Eles não estão acostumados a ter taxas de juros altos e inflação elevada também. Então como a inflação lá elevou muito, eles tiveram que aumentar também a taxa de juros. E isso faz com que várias coisas fiquem mais difíceis. As empresas começam a sofrer, a economia desacelera. E aí as pessoas começam a tirar dinheiro também do mercado que tem mais risco e começam a ir para o mercado de renda fixa. Tirando dinheiro de lá, as ações vão se desvalorizando. Obviamente, pessoal, em tudo que eu estou falando aqui podem ter ações separadas, criptomoedas separadas que foram bem. Mas eu estou tentando pegar aqui uma média do mercado. Como você está vendo aqui, eu estou colocando o Nasdaq aqui, que é um dos índices que a gente tem lá. É o comparado aqui ao IBOV brasileiro. Aqui tem outros índices americanos também. Eu peguei um aqui só de exemplo para você ver essa queda aí no ano. E pessoal, falei de dois investimentos que foram aqui, não foram bem. Esse mundo pode parecer um pouco complexo, mas na verdade, para quem acha muito complexo, é porque tem falta de conhecimento. E se você está precisando de ajuda, eu tenho duas maneiras de te ajudar aqui. Aqui embaixo tem meu curso grátis de investimentos. E para você que quer ir a fundo também, que quer dar um passo a mais, que está querendo ter bons resultados no mercado, saber o que está fazendo na prática, que é isso que é o que importa, eu vou deixar aqui também no link aqui embaixo o meu curso Vida de Investidor, que é realmente um passo a passo, o pega ali na sua mão, que te ajuda a começar a investir de uma maneira certa aqui, que vai te dar bons resultados. Beleza? Agora indo aqui para o nosso próximo investimento, que foram as ações brasileiras. E aqui o primeiro investimento aqui de renda variável, a gente vai falar de todos, de renda fixa e de renda variável, que teve lucro. Então, para você aqui, a valorização foi de 2,36 no Ibov, uma das únicas bolsas de valores que teve lucro nesse ano. Muito porque aqui no Brasil a gente teve um movimento mais antecipado de subida da taxa de juros. A gente antecipou isso e conseguiu já se prevenir dessa inflação que chegou para todo mundo. Então a gente teve lucro, a bolsa estava indo muito bem, mas a gente teve as eleições no meio do caminho que prejudicaram muito aqui e a troca de governo acabou prejudicando e tirando todo o ganho que a gente teve desde o início do ano. Se a gente olhar separadamente aqui, tiveram algumas ações específicas aqui que foram bem, mas nesse vídeo aqui a gente não consegue pegar detalhe a detalhe aqui de cada uma. Lembrando aqui que se você tivesse investido R$10.000, você teria R$10.236 no fim do ano. É um lucro pequeno, mas um lucro... Nosso próximo investimento aqui foram os fundos imobiliários que tiveram uma valorização aqui de 2,58. Outro caso aqui, pessoal, de renda variável também, que estava indo bem, mas também sofreu influência aqui das eleições. E também a alta de juros acaba atrapalhando esses mercados aqui, como eu já expliquei aqui um pouco para trás aqui no vídeo. Então esse movimento que ainda estava forte de subida de juros, acaba impactando aqui na renda variável. Mas acabou que as eleições tiraram o retorno aí que já vinha aqui desde o início do ano. E agora indo aqui para os melhores investimentos aqui de 2022, obviamente você deve saber já que foi a renda fixa. E a gente tem três tipos de renda fixa. A gente vai também colocá-las em ordem aqui de quais foram melhores. As três que a gente tem aqui, simplificando bastante, são a pós-fixada, aquela que varia de acordo com o indicador, a pré, que tem um valor fixo ali de juros, que vai pagar do início até o fim, e a mista, a gente chama assim, que é aquela que tem uma parte que é fixa e outra parte que rende junto com a inflação. Lembrando que existem outros investimentos aqui também, pessoal. Por exemplo, se a gente pegar fundos, existem várias categorias, fundos multimercados, por exemplo, são um misto de tudo que a gente está conversando aqui, mas eu quis separar aqui as classes mais certinho. Então, começando aqui da terceira posição, a gente tem a renda fixa mista. Foi o nosso terceiro colocado aqui dos investimentos que mais renderam em 2022. Aqui, pegando a inflação acumulada de 2022, a gente teve 6,47%, e a gente teve títulos pagando ali, fazendo um geralzão, não pegando aqui cada caso específico. Investimentos pagando aqui mais ou menos 5, 6, né? Então, fazendo uma conta simples aqui, sem levar aqui para a porcentagem, porque não é exatamente uma soma, pessoal, a gente teve aqui por volta de 12,67%. Para você que investiu 10 mil reais aqui em um título de inflação, pode ser um CDB, pode ser tesouro direto, uma debênture, por exemplo, né? Crise, Crass também, são renda fixa. Rendendo isso aqui, mais ou menos, IPCA mais 5, 6, por exemplo, você teve um ganho de 2.470 no final aqui de um ano, né? Então, você investiu 10 e saiu com 12.470. E, em segundo lugar aqui, a gente tem os nossos investimentos de renda fixa pós-fixados. Esses investimentos podem render de acordo com o CDI ou de acordo com a taxa Selic, né? E aí, pegando aí uma média do que rendeu aí durante o ano todo, a gente teve uma média de 13%, aproximadamente. Nesse momento, o CDI está 13,65% e a taxa Selic 13,75%. Mas, na média, um rendimento aí de 13% no ano, tá? Então, para você que investiu 10 mil reais, fazendo a comparação aqui dos 10 mil, então, a gente teria chegado lá no fim de um ano com 11.300. E, em primeiro lugar, que rufem os tambores, a gente teve a renda fixa pré, aquela que paga uns juros, né? Uns juros fixos do início até o fim. E por que, pessoal? Como a taxa Selic, o CDI muito alto, né? Os bancos têm que pagar uns juros a mais para conseguirem captar dinheiro, né? Dos investidores. Então, eles estavam pagando aqui algo em torno de 15%, 16%. Tiveram momentos aqui no ano que eles pagaram. Fazendo a nossa comparação, que com 10 mil reais você teria chegado no fim do ano com 11.600. E, pessoal, não é recomendação de investimento, mas mesmo a renda variável tendo indo mal, se você tem perfil, né? Esse é um momento excelente aí, onde as ações estão muito baratas, né? Tanto aqui quanto lá fora, né? Pensando aqui para o longo prazo, como a gente sempre fala. E o mais interessante de tudo é ter uma carteira balanceada, né? Se você tem perfil para renda variável, tenha ali a sua renda variável, uma parte ali da sua carteira que você se sente confortável. E a renda fixa aqui no Brasil sempre pagou muito, porque a gente sempre teve inflação e os juros altos também, né? Então, é legal balancear isso aí, levando em conta o seu perfil. Beleza? Essa foi a nossa retrospectiva aqui de 2022. A gente estava sem fazer vídeo agora no fim do ano, mas voltamos com tudo. E se você tem alguma sugestão, se ficou alguma dúvida, manda aqui nos comentários, que eu adoro conversar com vocês. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. Você já sabe, né? Bora investir! Tchau!